Opa, opa, bora lá então, né pessoal? Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste pra vocês Na placa de vídeo RX 6700 XT de 12 GB de memória de vídeo Em conjunto com o processador Ryzen 5 3500 X de 6 núcleos e 6 threads E 32 GB de memória Honda DR4 da Krizzly a 3200 MHz em overclock, pessoal Vou te trazendo aí pra vocês o filme, o game do Alien, né? Um Alien diferente aqui Modo online, né? Cooperativo aqui Vamos ver o que vai pegar aqui nesse game, pessoal Olha o resto dos pessoal aqui, parece que é da Xbox também Vamos que vamos, pessoal Achei bem interessante esse game, vi o pessoal jogando Joguei uma partida no meu outro PC e morri Vamos ver se nessa aqui a gente se dá bem, pessoal Se no decorrer da partida eu mostro as configurações gráficas, fica mais tranquilo Ou no final, né? No final da partida eu mostro as configurações gráficas pra vocês, pessoal O game é bem pesado Não sei se é pesado ou se tem umas doideiras ali de servidor Eu sei que tem hora que os FPS caem lá no chão, depois sobe lá pra cá do caramba também Muito estranho Aliens Fighting Elite Time de fogo Elite Eu recomendo pra quem não sabe Tá começando, pessoal, jogar com essa arma aqui, ó Que ela é melhor pra matar esse satanás desses ali Pra cá, né? Pra lá, vambora Parece que eu peguei dois caras que é mais ruimzinho que eu, coitado Hum, apenas luz de emergência, e talvez nós podemos cair o poder de backup depois que pegamos o Honaker Impressão mil, meu microfone tá ligado aqui pra eles, eu vi que beleza, né? Áudio Volume do personagem Volume do personagem Não tem... O que que fazer? Peraí, eu tô chegando, gente, peraí Tô chegando, chegando Nossa senhora deveria estar na junção em frente Honaker, isso é o Colonial Marine, você ouve-me? Se tem alguém aqui, algum inimigo, alguma coisa Que estranho, vai perceber alguma coisa aqui no mapa Vamos, meu filho Olha lá, começou já a cair as tampas do teto O satanás tá rodando aí já Tem um aqui Morre praga Ela viu dar uma queda de FPS ali pra casa dos 40 E aí, gente, tem mais aí, tem mais Morre praga Morre praga Morre praga O único correndo dessa arma aqui que demora muito pra carregar Começar com ela é atirar algo, já tem um dos aliens, esses demônios que jogam uma gosma na gente, e também no lugar que eles mostram a gente pisar, o ácido danifica um pouco a gente, então, nossa senhora, o bicho tá pegando ali pra trás, gente, olha pra trás, jumentos. E aí, se eu não tivesse aqui pra avisar vocês, vocês iam morrer, andando pegar alguma coisa aqui, não tem nada aqui, olha como é que a placa fica 99% o tempo todo, pessoal. O jogo demanda muito poder de processamento, e ele gasta muito processador também, que tem um dos núcleos ali do processador que tá a 73%. O bicho tá pegando, ué, cadê o outro cara, gente? Ô meu Deus, vem pra cá, foi. O que é isso? Meu, o bicho já tá pegando aqui, já. Tamanho dessa coisa? Nossa senhora. Bichão feio do cão, sou. Tem nada aí, não, pra cá. O único ruim dele é que não tem a tradução pra português, né, mas a legenda é em português. Vou recarregar, pessoal, porque o bicho tá pegando. Olha lá, os demônios chegando. Assim, menor, igual uma barata gigante do cão. Toma, chumbo. Nossa senhora, é bicho demais, gente. Toma, amigo. O diabo, de onde você saiu? Chupidos. A pesquisa ali explode na gente, ó. É muito perigoso. Tome, gente. Tome. Não, tio. Parece que foi uma boa ideia ficar aqui dentro, viu, meu filho? O que é que é que foi? O que é que foi? Deixa pra trás não gente, olha aí, nós somos um time, nossa senhora, tá vindo alguma coisa grande ali pra trás ali, eu não quero nem saber, deixa pra trás lá, que tamanho dessa coisa, come aí bichão. Não se acima de um morf de ácido, onde eles vêm? Bicho maldito, viu? Opa, tem algum bicho pra trás. Come! Olha lá, os outros já estão lá na cara do caramba já, enquanto eu estou matando os bichos aqui. E time, viu? É, aqui vai aparecer muito bicho, viu? Vai ficar tranquilo, então vamos encher o sangue, encher o sangue no quarto. Enche o sangue aí, meu povo! Tem algum jeito de falar pra eles encher o sangue, não é isso? Arma sentinela, C, abre consumíveis. Vou puxar uma sentinela aqui, porque deixa eu pegar agora. A arma sentinela é muito boa. Tem alguma coisa ali embaixo. A arma de arma à letra... E esse vermelho aqui, diabete? Matar esse vermelho, tá matando minha arminha aí. A gente acabou acabando de injetar o esse jogo parece ser bem viciante pessoal se você tiver conhecendo nossa senhora o tamanho dessa coisa é só que eu vou ajudar você aí meu parceiro quando eu tô ajudando o seu pau quebrou ali mataram nosso negócio aqui recarrega recarrega rápido aí a gente tá pegando é como chumbo maldito se vim outro grandão daquilo não está lascado o grandão o sangue demora para acabar a gente está tomando chumbo aí ó e morre praga não aprendeu usar o sanguíneo só falta o outro aprender usar o sanguíneo também parece que a gente conseguiu aqui o dedo de tem que usar o sanguíneo não quer usar não quer ou não sabe né opa e gente eu chego para morrer malditos e esse aqui e aí e aí e aí tem que andar em grupo nossa senhora do o que você tá vendo a festa ali e aí e aí e aí e aí e aí o que tá doido e aí e vamos ficar aqui pessoal lugar fechado a gente ver o dinheiro a gente metendo chumbo dando karatê além de dano karatê tome foi educando é isso aqui esses robôzinhos podiam ajudar nós né e aí 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 o meu deus do céu ou tá morrendo ali gente o gigante maldito é só ficar sozinha aquele gigante do satanás aparece vem maldito querendo vir na filantre acho tem alguma coisa aqui no presidente morre praga parar e sai essas pragas daqui não fica sozinha e não fica sozinha e não fica sozinha não com senão você se lasca vamos embora é O ponto de acesso está à direita, através da porta. Estou pegando armas. Estou criando armas. Vamo voltar lá pra lá Nossa senhora Santa maldita Oi gente, oi Tem que usar o sanguinho Nossa, quase que a gente se lascou agora Meu sanguinho tá quase acabando Deixa eu usar o sanguinho aqui, senão eu tô lascando Sanguinho tá cheia agora Ih, essas pragas tá aqui dentro E quem que você tá atirando meu filho? Ó, ó o outro dando karatê com minhas porra Tem um alien karatê então Né? Cadê o outro? O outro filho da mãe já tá lá fora já Morre braga Aí, churrascão do bom De alien Se você não mirar filho Você não consegue dar dano suficiente nessas pragas do inferno não Nossa senhora, tá caindo bicho do céu Explode aí malditos Que bem que não, traga Que bem que não, traga E aí Que bem que não, traga Vai carregar aqui, gente, ó Ué, que diabo é isso? Virou robô? Que diabo é isso? Pra cá, gente, vai pra cá Por enquanto, tá tranquilo Vamo embora, vamo embora, vamo embora Tem mais robôzinho aqui Podia vir a gente ajudar a nós, né Tamanho dessa coisa O gigante foi pra lá O gigante maldito sumiu lá O sangue tá na metade Não enxergue Não tem cura, que beleza, né Ambush Se nós não encontramos esse cara vivo, eu vou matá-lo Pc de sangue, enfim Senão o nóis tá lascando Acho que foi nesse lugar aqui que eu morri No meu outro Pc lá Ai, sanguinha da joia Opa, acabou Ah, deu-se pra vocês aí Ah, deu-se pra fazer, né Ah, deu-se pra vindo nós para lá Tá, a escura tá aqui em cima Agora eu posso usar. Pega a outra cura ali, meu filho. Você vai precisar. Nossa senhora, o tanto de tempo que nós temos que sobreviver. Que beleza. Olha o churrasco aí, malditos. O churrascão do bom aqui. Nossa senhora, 10 pelo preço de 1. Ih, que grandão é perigoso. Olha logo pra agra. Esses grandão os mais perigosos é destrar a arminha da gente no segundo. Não deixa eu chegar mais perto, gente. O churrascão do centro, não um churrascão. Nossa, que praga não virou. Tem um lá em cima. Já ele matou a minha... Uma gota aqui de arco, de bicho. Faltam 57 minutos, gente. Pelo amor de Deus. Não vai lá, maldito. Não vai dar. Não tem um negócio aqui não. Nossa senhora, o bicho está atrás de mim. O joguante do demônio está vindo atrás de mim. E aí, gente. Atira, atira. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, gente. Vamos embora aqui, ó. Entra no elevador. Ajuda aqui, gente. De novo, você está caído, maldito. De novo, você está caído, maldito. Quatro. Aí, sangue encheu. E aí, sangue encheu. E aí, sangue encheu. Smogue encheu. Honecker awaits. Mas, pelo menos, é o que meu pedaço acha. Não sai muito bem. E eu acho que a placa de vídeo se sai muito bem aí também, né? Nesse... Game aqui. Um game bem pesado e instável. Honecker está em algum lugar no Ketunga. E aí, ele ficou muito ruim. Parece que ele está procurando só dois núcleos, né? Porque ele conseguiu pedir melhor. Não sei se ele não é bom para esses nossos processadores de 12 e 13ª geração da Intel. E não se saiu tão bem, né? Mas no Ryzen, tanto no meu 1700 quanto nesse aqui, o 3500X, se saiu bem. Eu soube usar bem todos os núcleos aí. Não teve tantas quedas como teve no notebook da minha esposa, né? No notebook da minha esposa foi tenso. Agora eu vou mostrar as configurações gráficas aqui que eu parei definir para vocês, pessoal. No game, né? Aproveitar que a gente está no lobby aqui, que fica mais fácil para mostrar as configurações gráficas. Aqui no... Configurações, né? Gráficos. Resolução 3840x2160, que é o 4K. Moda tela cheia. O boão de movimento está desativado. Taxa de FPS desbloqueada para a gente ver o máximo que a gente conseguia no game ali. NIT desativada. Sombras no médio. A escala de resolução está 100%. Então quer dizer que é o 4K real. Texturas está no baixo. Aberração cromática ativada. Suavização está no 16X. A oclusão do ambiente está ativada. Reflexos do espaço de tela ativada. Sincronização vertical desativada para a gente ver o máximo de FPS que a gente consegue aqui no game, né? E como deu para ver bem, essa configuração ficou muito boa, né? Mesmo em 4K e rodou bem. A quantidade de FPS teve umas quedas ali, logicamente, mas rodou no conjunto da obra, rodou muito bem. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos, ainda se inscrevam. Se já são inscritos, continuem seguindo o canal para sempre que vão surgir 19 de téticos, unbox, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionada à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Percebam que quando lançamos de novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube e falam logicamente que lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos, façam desde já. Agradeço maior que vocês tenham me dado um intrigado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.